Está no ar o programa Top Tour, oferecimento Costão do Santinho, eleito por 5 vezes consecutivas o melhor resort de praia do Brasil. E Beto Carreiro World, o maior parque multitemático da América Latina. E Beto Carreiro World Mais um programa no Walt Disney World Resorts, eu adoro estar aqui, Juliana Cadiz, brasileira, aliás, sempre nos recebe muito bem aqui nos parques. Juliana, 2009, finalzinho de 2009 já, novidades, todo ano tem aqui na Disney, esse ano quais são aí as boas novas? Sempre tem novidades, que bom que você continua voltando e mostrando as novidades. Esse ano a gente tem aqui em Downtown Disney, onde a gente está agora, o Characters in Flight, que é esse balão de gazelio que sobe e você consegue ver todo o Complexo Disney. Então quem sempre teve o sonho de voar sobre a Disney, literalmente voa e consegue ver todos os parques, todo o Complexo Disney. E nos outros parques a gente está sempre procurando mais interatividade com os personagens e as crianças. No Magic Kingdom tem o Movie Shake It Celebrated, é uma festa de rua, é como se fosse um trio elétrico. Os personagens saem em carros alegóricos e de repente eles descem e convidam as crianças para dançar com eles. É muito interessante. O ano passado você teve a oportunidade de ir no Disney Hollywood Studios cobrir o Block Party Bash. Também é uma parada interativa que acontece lá no Disney Hollywood Studios. Além do jogo Toy Story Mania, que é um jogo de terceira dimensão, que é como se fosse um videogame interativo. É bem legal, com os personagens do Pixar. No Epcot a gente tem a experiência do Remy, do ratinho do filme, que ele é de Paris, o Ratatouille, que ele cozinha. Então no restaurante da França as pessoas podem encontrar com o personagem. Além disso tem o King Possible, que é como se fosse uma caça ao tesouro, que é um telefone celular. E você sai pelos países buscando as pistas e tenta salvar o parque dos vilões do King Possible, que é um personagem do Disney Channel. E também a gente tem o Disney's Animal Kingdom, que continua com toda a sua tradição de mostrar a vida animal. Que tem o Safari, tem a Expedition Everest, que é a montanha-russa em alta velocidade. E é bem legal, a interatividade é bem legal, tem uma parte lá que tem os animais. É como se fosse um hospital que cuida dos animais que estão doentes, ou dos bebês animais. E as crianças podem passar a mão na cobra, ou podem ver como é que se cuida dos animais. É bem legal, bem educativo. Então tem sempre coisa aqui para as pessoas seguirem voltando. E às vezes a gente pensa assim, vai começar inverno, né, nos Estados Unidos. Inverno em Orlando é isso aqui, né? É, na verdade os meses de janeiro, fevereiro, finalzinho de dezembro, você sente um friozinho no final do dia. Aquela coisa meio que como em São Paulo ou lá no sul também, né, do país, mas não neva. E durante o dia está sempre... Dá para aproveitar bem, né? Dá para aproveitar, o sol está sempre brilhando aqui, graças a Deus. Esse ano nós fizemos um foco um pouco diferente. Eu trouxe minha família para vir para cá, meu filho, vai fazer aí dois anos ainda. Às vezes o pessoal fala, ah, muito pequenininho, não vai aproveitar. Pela primeira impressão que eu tive aí, ele vai ter um dia excelente, né? Um dia excelente. Eu vi também, ele está alucinado com todas as novidades. É uma coisa bem lúdica. Eu acho que a partir dos dois anos e até um pouquinho antes dos dois anos, a criança já... Nossa, é uma delícia. É claro que você tem que entrar no pique da criança. E isso é a vantagem de ficar hospedado num hotel da Disney, que você tem o transporte gratuito entre o hotel e o parque. Você está próximo aos parques. E de repente, se a criança cansou no meio do dia, vai para o hotel, curte a piscina e volta para o parque à noite, porque os parques ficam abertos até mais tarde, exclusivos para os hóspedes dos hotéis. Então essa é a vantagem. Além do transporte gratuito, você tem as horas extras mágicas nos hotéis que as crianças podem aproveitar no final do dia. E aquele convite especial aí para os brasileiros, principalmente os do sul do Brasil, que estão nos acompanhando agora, para vir conhecer Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, tudo que a Disney tem para oferecer, hospedagem, alimentação. Aliás, tem uns planos especiais que incluem alimentação super legais, né? Tem. É bom consultar o seu agente de viagem e perguntar das ofertas, porque nós temos ofertas especiais também, com preços especiais, dependendo da época que você vem. Você paga quatro noites e fica sete. Tem o plano de refeição, que você paga adiantado, já refeição. Então assim você não precisa se preocupar em quanto gastar nos parques, já está tudo incluído no seu pacote. Então eu acho legal você sempre consultar o agente de viagem e ver quais as ofertas especiais que a Disney tem, porque sempre tem oferta. Vamos então passear aí, nos divertir, porque eu, meu filho tem quase dois anos, e eu volto a ter uns três ou quatro também, porque entrou aqui dentro é mágico. A gente se sente criança, a gente se sente muito bem, começa a ver as orelhinhas. Acho que eu vou até colocar uma orelhinha naquela, porque a gente se sente Mickey Mouse aqui, né? É verdade, acho que quando você vê o sorriso da criança e a reação, vale a viagem. Já valeu. Já valeu. Legal. Então vamos para a diversão? Vamos lá, vamos lá. Vem todo mundo também. Bom gente, essa é a mais nova atração aqui da Disney, em Downtown Disney, um lugar onde existem várias atrações, restaurantes, atrações noturnas, e uma delas é essa aqui, Caracters in Flight. Você pega um balão, um balão de ar quente, esses balões que nós temos aí no Brasil, e nós subimos aqui a 400 pés, são mais ou menos 130 metros de altura, e aqui a gente consegue enxergar toda a área de Walt Disney World Resorts. Nós vemos também ao fundo, até a cidade de Orlando a gente consegue ver, downtown, prédios, toda a área realmente muito gostoso estar aqui, um lugar tranquilo, onde você escuta a natureza, e onde você consegue enxergar e tirar excelentes fotos. Para você que quer voar sobre a Disney, o lugar certo é aqui, Caracters in Flight. Vem para cá, Top Tour vai trazer você e vai se divertir junto com você também. Vem para cá. Vem para cá. M-A-C-K-Y-N-E-U-S-E Se inscreva no canal Se inscreva no canal